Então, olha só. O que que gera vendas? O MAC, o motivo para abrir conversa, gera uma conversa. A conversa tem perguntas. As perguntas revelam oportunidades, as oportunidades permitem ou possibilitam uma venda. Ou pelo menos uma apresentação. No mínimo, uma apresentação do produto. No mínimo, uma apresentação. Ok? Legal. Então, você abre a conversa. A conversa tem as perguntas. As perguntas revelam as oportunidades, as oportunidades possibilitam a apresentação do produto que gera vendas. Vou até apagar aqui uma venda, vou botar a apresentação aqui. Possibilitam a apresentação que daí gera a venda. Isso é verdade tanto para o não-cliente, quem não comprou de você, quanto para o cliente. Isso é verdade tanto para o não-cliente quanto para o cliente. Porque quando você tem MAC com o seu cliente, na realidade, o que você tem é um relacionamento com a base, quanto mais relacionamento com a base você tem, mais oportunidades você descobre de fazer uma venda. Por isso que o comercial 2 é crucial no resultado da empresa. É um relacionamento com a base.